Não, o problema é que ele tá gordo assim, isso aqui não dá um jeito pra você ver não, tá amarrado. E a academia? Fui hoje, tô em torno de... Como assim, quanto que tá o VR? Tá ganhando quanto de VR por dia. Deve ter aumentado, né? Tô ganhando o suficiente, cara. Deve ter aumentado. Esse cara é trouxa, Toma. Ô Toma, liga não, é tudo idiota esse cara aí. É, deve ter sido os caras que falaram, deve ter sido. Bom, tô indo na academia todo dia, fui hoje, vou amanhã, depois amanhã... Treino o que hoje, Toma? Cara, eu tô naqueles primeiros treinos de adaptação que diz, né? Então, é meio tudo assim. Treinei tudo. Então, teve... Braço, perna, e... Tem... Panturrilha lá, e... Várias coisas, mas é um negócio meio geral assim, tipo, dois de cada, tá ligado? Não, quando é adaptação mesmo, você faz tudo de um pouco até... É, então, vai dois de cada. Tivou a musculatura aí, depois você... Ah, não. Então, tem mais... Tem mais seis... Tem mais seis... Tem mais seis... Tem mais seis... Ah, ele é impressionado agora. Aí tem... É o coach de fracasso. Nossa. Tem mais seis treinos desses daí. Ah, eu mandei o... Fraga do... João Fraga? Ah, do... Tomar na academia. Olha lá o que você veio ali. Eu já venho lá. Comendo, velho. Deixa só eu jogar aqui. Olha essa, velho. Falou como se fosse... Tá bom, tá bom. Na volta a gente compra. Ai, cara, turcos, né, cara? Cara, civi magnífica essa civi aqui. Boa, cara. Calistenia parece o professor Girafalho falando, né, velho? Olha onde corre. Olha só isso... Não, vai. Não quero mais você, ô servo. Diabo. Cês viram onde correu esse servo, ô chat? É mole, meu. E não quer voltar. Vamo lá, Xuxu. É você. Ah, cês não pode fazer isso comigo. Mais uma, mais uma. Ih, velho. O cara do lado de lá tá italiano também, ô. Tá, aí vai. Quem vai fazer melhor a tática? Sui, aí. Caralho. Dois por cento só votou no Cês, no outro. No outro jogo. É, mas... A galera não acredita, velho. Vou abrir de novo aqui a votação, hein? A oposição tá forte. Olha só onde corre o servo, velho. É mole, cara. Deixa eu pegar esses dois aqui, ó. Vai. Ainda não, mano. Olha onde corre o servo, cara. É mole, velho. Tem que ficar lidando com essas coisas ainda. Comprei uma batata recheada. Hum? Tarantela e adivinha o que mais que eu comprei? Que? Todo mundo compra. Que? Algum garquinho ouro branco? É. Exatamente. Recheado com mussarela. Brabo. Uma mussarela? Uma mussarela não é queijo? Sim. Não. A gente sabe o que que é queijo e que é mussarela, hein? A gente sabe o que que é queijo. Você tem o conhecimento do queijo, assim? Tipo, se é o Zé Queijo. Se é o Zé Queijo, né, cara? Orra? Mas parmesão não é só italiano? A moda de parma? Até que enfim... Você está há quanto tempo. Valeu por tudo em especial por fazer gostar desse jogo. Maravilhoso. Faz mais vídeos de tutorial. Eu ainda sou noob. Somos dois. Mas... Preciso fazer mesmo. Pô, agora... Os caras vão fazer a tática do Império aí, do Itália, hein? Fica veraco aí vocês. Ah, filha. Se você passar primeiro... Você é burro? Eu tô falando pra de lá. Que você é burro? Cara, esse é o bordão do Giovanni, tá ligado? Você é burro. Você é burro. Você é burro. Você é burro. Muito obrigado mesmo por fortalecerem aqui a nossa cena local. Obrigado. Se quiser colocar no automático aqui, dá certo, tá? Fica ensinando, cara. Depois de véio, careca. Acho que o careca chegou antes do véio, Giovanni. Ô, turcos, na moral, por ser uma cívica que coleta ouro 20% mais rápido, eu conseguiria passar pra idade dos castelos se eu colocasse um só aldeão coletando gold um pouquinho antes na build order? Não, não, pergunta séria. Não sei, não sei. Pergunta séria. Se, em vez de colocar se eu colocasse, em vez de colocar o segundo lumbercamp, eu colocar o campo madeireiro com um vinho, e aí o lumbercamp. Eu não faço o segundo lumbercamp, na real. Ah, é? Não, é. Dois lumbercamp pra quê? Se eu tô forçando o erro pra caralho, tá ligado? Ah, mas aqui a eficiência da coleta fica muito melhor, né, cara? Escolhe, acho. Cara, eu sou contra o segundo lumbercamp também. Paganini me disse o contra. Pra arena, pô. É, se bem que pra arena, né, tem que fazer uma reflexão mais aprofundada nisso daí. André? Ah, vem, para. Tá, aí eu vou colocar lá pra render 10% mais, porque o vinho vai andar menos, para, véi. Cara, é uns estudos tão inútil aí, véi. Mas é isso que vence partidas, cara. Isso vence partidas. Cara, é antipaganini, mano. Não é inútil isso tudo, pô. É, não é inútil. Vai se fuder. Ah, desculpa, véi. Inútil pesado, tá? É, inútil. Não vai determinar o jogo ali. Toma, acho que nós vamos bater no portão de cima, viu? Esse aqui, ó. Tem mais espaço e tal. Cliquei. Primeiro este. Ti. Tem mais de um que é um chati. É inglês agora, né? Ti. Ti. Rá. Em Bardaga. Ti. Bardaga. Você viu um dos times lá naquele torneio de 3x3, o Delicious World lá, o nome deles é Radida. O nome do... Putinho. Radida. Paquidá. Começou com os falsetes já, hein? Mas esses falsetes hoje são de alegria. O Farpinho hoje está feliz. Ô, que bom que você veio pegar o ouro aqui da minha base, viu? Seu pau no cu. Eu não. Não fiz nada, cara. O Fallen está andando pela minha base, Scout. É bem... Trigente. Coloquei no automático. Eu não queria tanto no automático, coloquei pra ele aí. Ó, o Zé Ruela do Scout do Cinza está me seguindo aqui. Que bom, me siga até que eu vou largar ele o tiro dentro da tua base. Não, não traz pra cá não, Tom. Porque eu vou passar com os Vio ali, viado. Tá bom. Tá bom, tá bom. Você nem explorou a base do adversário, velho. Eu não, mano. Faz a estratégia do Siciliano. Siciliano? C... Siciliano. CC. Murature. Siciliano. Esse eu conheço nele. Hum. Cara, o dia que você metesse Siciliano eu dou vontade de dar um soco. Foi muito mal feito, velho. Perdi uma tropa. É o fim. GG. Como assim perder uma tropa? Perdi uma Scout lá na frente. Ah. 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 Que burra. Que burra. Que burra. Odundiu. Odundiu. Cadê você? Oxe, filhão. Dependendo. E vocês vão coletar madeira daí pra eu fazer mais um TC. Tô jogando DD português. Vou fazer essa tech aqui já pra dar um grau. Já vou sair com meus meus elefantes que é bem no momento certo, né? A tática mais doente do Age of Empires 2. Os dois. venham virar fazendeiros senão não vai ter food vai ser foda. Cliquei. Qual portão? Esse aqui, né? Lá de cima. Bate ali, ó. Bate o portão, não, viado? Bate forte o tambor. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Pega aí o bagulho aí, ó. Pega o cavalo. Muito longe, mano. Correu. Você não vai nem conseguir destruir a casa ali. Fica quietinho. Fica quietinho, foda-se. Bora bater. Pega, pega. Pega o cavalo aqui. O cara tá em choque já. Já entrou em desespero. Acabou o jogo já. Ó, já consigo dar tiro naquela aldeia. Ele tá fechando ali. Não vai dar tempo fechar. Matei, eu dei. Deu? Pegou ainda? Bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 artilheiro. Bora, bora, bora. Bora, véio. Bora, bora, bora. Vem o campeão. Abriu. Tá indo embora, tá indo embora. Tá vazando demais. Não deixa ir embora, não deixa ir embora, não deixa ir embora. Deixa eu ir lá no portão. Passa teu aldeão aqui, véi. Passa teu aldeão aqui pra fechar. Não dá, eu consigo. Você colocou o castelo muito embaixo. Ah, tô aí, tô aí, tô aí. Caralho, véi. Pega, pega. Nossa, como demora pra tirar esse janízo. Quebra aí. Deixa ele abrir. Não, deixa aberto isso. Ai. Quebra, quebra. Vai abrir, vai abrir. Deixa passar. Tudo bem, tudo bem. Vai, 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 vai. Não, não. Fechou. Não sei como fechou. Não sei como fechou. Eu sei como fechou. Abriu, abriu, fechou. Fechou, abriu. Tem que destruir o TC, tá ligado? Vou, vou, vou. Clicou ali, vai. Bora next já. Como é que o cara abandonou tão rápido, véi? Vai, vai pro next. Vai pro next já, véi. Avança os janízes ali. Pro principal. Que isso, Giovanni? Coloca ele pra explorar a base ali. Bora bater no portão principal dele lá. Bora, 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 bora. Não, entra aqui, véi. Entra aqui. Vai, pra que rodeio? Ele tá de unos. Tá bom, tá bom. Não tem evolução no muro. Ah, tem mangonel ali, véi. Cuidado. Tu vai ter que pegar mangonel, tá? Eu pego. Eu vou te falar mangonela, véi. Mais bonita pro nosso. Mangonel meio retalho. Tá bom, tá bom. Uuuh, toma, Hawks. Você tá focando... Aí, foi, entrou. Ó, Giorg. Quebra isso daí, quebra esse... Uh! Quebra esse... Esse bagulho aí de fazer SIG. Tá. Pode deixar. Eu vou atrás da mangonela. Ih, acertou os rodeões dele. Então só vai micrando aí. Tá sem loon, tá? Caiu a mangonela. Marabissa. E quanto que sai um elefante dele? Aqui, ó. Genizero, Genizero, aqui, por favor. Toma, Hawks. Ele tá tirando quando eu tiro. Onde? Quando eu tiro, é chato, hein? Na base do dele, na base cinza. Eu não consigo matar Genizero, cara. Tá, tudo bem. Vamos forçar aqui a base do cara. Dá pra bumar agora, na real, né? O cara já... É, os dois também fodidos. Quebra o TC e vamos embora. Vamos bumar. Vamos bumar, vamos bumar. O volume do Chico tá muito baixo. Os... 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 Os atiretos tão vindo. Acho que eu vou fechar. Quebra o TC logo. Quebra o TC logo. Isso, fecha ali. Vamos só matar o máximo que a gente puder aqui, velho. Aham. E daí virar imp e... Boa, boa, boa. GG. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, artilheiro. Bora, bora, bora. Futebol. Bora, bora, bora. O campeão. Que merda. Que doença. A pior coisa que o cara fez foi tentar fazer essa carroça aí, mano. Ai, meio do céu. É, não tinha outra coisa pra fazer, né? Novamente. O cara tava ímpio aí. O cara fez festa ímpio de italiano, Tomahawk. O... Desferrou. Ele é isso. Que doença, velho. Que trática doente, cara. Vai pegar ela no dois caras desse jeito aí. Nossa senhora, velho. Essa aqui foi melhor que a anterior, cara. Ah, não. A anterior eu não morri nenhuma, velho. Mas pra mim foi melhor essa anterior. Nossa, o cara era 1.600, mano. 1.700, na verdade.